Quando eu falo de pessoas boas, eu falo aquelas pessoas de valor, aquelas pessoas de respeito, de honra, de integridade, de caráter, né? Aquelas pessoas que vale a pena a gente ter lá com a gente. Porque assim, é algo bem claro, tá? Capacidade técnica, competência, a gente treina uma pessoa, a gente consegue passar isso pra uma pessoa. Mas valor, caráter, a gente não consegue. Isso ela tem que trazer de casa. Inclusive é algo que eu sempre comento assim, ó. Normalmente as empresas, elas contratam a pessoa pela competência que ela tem, pela capacidade de fazer alguma coisa. Pelo currículo. Pelo currículo, pela jornada dela, enfim. E demitem pelo quê, Cris? Comportamento. Comportamento. Então, justamente por isso. As pessoas boas. Quando você passa pra ela uma responsabilidade, algo que elas têm que fazer, a responsabilidade, elas acabam tendo uma reputação a zelar. Porque se aquilo der certo, uma pessoa boa, ela vai fazer questão de bater no peito e falar assim, ó. Fui eu que fiz. Fui eu que consegui. A empresa, ela chegou nesse nível porque eu dei a minha contribuição, eu cumpri com a minha responsabilidade. Quando algo deu errado e a pessoa boa, ela tem a responsabilidade, ela vai pensar assim, caramba, culpa minha. Não cumpri com a minha responsabilidade. Agora, quando você passa uma tarefa pra pessoa, a pessoa simplesmente tá te ajudando. Se der deu, se não der, foi mal, não pude fazer e pronto. Agora, quando você dá a responsabilidade, é como se você estivesse tirando aquele fardinho que tá nas tuas costas e passando para uma pessoa. Tchau, tchau.